Alô, meu babá hoje 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Amém. 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 Mas quando o exemplo é que você não precisa escrever para mim, não é? E eu concluo em 2 Coríntios 3, versículo 1. Ele diz, Nós somos os epistos, escrito em nosso coração, read por todos os homens. Então, as pessoas ao redor nos, eles estão nos ouvindo. Como nós estamos nos ensinando, eles vão nos ensinando, eles vão nos ensinar, eles vão nos ensinar, eles vão nos ensinar. Concerrindo esse homem, em nome de Jesus, ele vai ouvir a voz do Senhor. Ele vai não ir assim, no nome de Jesus. Bem, eu vejo o nome de Jesus, e eu no enthado que, o espírito de esse nome, vai no modo de seus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Deus. O Senhor, que o Senhor e a Deus, anonjo esses names hoje. Por que anonjo esses names, I release the Spirit of God upon His name In the mighty name of Jesus Therefore, I stand as the priest here at this moment And I declare that from this moment forward Your names are Ayofela 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 Okay, ok Iremide Onyidamola The son of Mr. and Mrs. Ajaguna The son of Mrs. Ajaguna Is it Ajaguna or Ajani? Ajaguna Praise the Lord So, I anoint you this day Ayofela 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 Ayodamola By this anointing upon your forehead Receive the Spirit of the Most High God Amen In the mighty name of Jesus David was anointed in the midst of his brethren The Spirit of the Lord came upon him that forward Ayodamola I release the Spirit of God upon you this day In the mighty name of Jesus Amen I release the Spirit of God upon you this day In the mighty name of Jesus Amen Oh, the meal of your name Iremide That is my What is it? My joy My joy My joy has come That joy that you have brought to this family No one will quench that joy Amen In the mighty name of Jesus Amen Any house that you enter Iremide The joy of the Lord will follow you Amen The joy of the Lord will follow you to such house Amen In the mighty name of Jesus Amen Oyeidamola Oni means with wealth Oni means with wealth By the meaning of your name All through the days of your life You will enjoy wealth Amen You will enjoy wealth Amen You will enjoy wealth Amen In the mighty name of Jesus Amen The favor of the Lord will answer for you In the life of Oduwayo Omo Bolaon Omo Bolaon Ofeo Grandma Grandma has given you Omo Bolaon Great grandma Okay, sorry Great grandma Omo Bolaon What does it mean? Omo Bolaon Omo Bolaon Omo Bolaon Two Now it says Ye are peculiar people To show forth his praise As your name is Omo Bolaon You will show forth the praise The words of God Amen In the mighty name of Jesus Amen David was anointed In verse 13 Verse 22 Verse 18 to 22 Favor will answer for him In the palace Omo Bolaon As you are anointed this afternoon Favor will answer for you Amen In the high places of this earth Favor will answer for you Amen In the mighty name of Jesus Amen I release the blessings of God Upon you this day Omo Bolaon Iremide That this day It's answering It's answering Yes, I like that It's answering Amen I speak the word of the Lord What is this day And thou Iremide Shall be called The prophet of the highest Amen Thou shall go Before the face of the Lord To prepare his ways Amen To give knowledge of salvation Unto his people Amen By the remission of sins Amen And it says You shall be lied to them That sit in dark places Amen In the mighty name of Jesus Amen Oh, Iremide You shall be a battle In the hands of the Lord God will use you Marvelously Amen God will use you To bring down his enemies Amen In the mighty name of Jesus Amen You shall be fruitful Amen Academically You shall be fruitful Amen Materially You shall be fruitful Amen Physically You shall be fruitful Amen In the mighty name of Jesus Amen Spiritually Spiritually You shall be fruitful Amen God will grant you speed Amen God will grant you speed Amen God will grant you speed Amen In the mighty name of Jesus Amen From the crown of your head To the sole of your feet Iremide Soak in the blood of Jesus Amen Your parents Your father and mother They will sit down And do naming for your own children Amen In the mighty name of Jesus Amen You are formed as the first child In the name of Jesus You will not regret Having your younger ones As your younger ones Amen Neither will they regret Having you as an elder brother Amen In the name of Jesus Amen You will lead them well Amen You will lead them well Amen And you will show them The part of righteousness Amen In the mighty name of Jesus Amen Father Lord We thank you Amen Jesus We appreciate you By the anointing Upon Iremide this afternoon We decree and declare That no one Shall cut short his destiny Amen The purpose While you brought him Into this world That purpose shall be fulfilled Amen That purpose shall be fulfilled Amen In the precious name of Jesus Amen Father we thank you Amen Jesus We appreciate you We give you honor We give you praise Blessed be your name of Lord Amen For in Jesus' precious name We have prayed Amen 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 Praise the Lord Alleluia Everyone or anyone That desire this same kind of gift Either for himself Or herself Or for the children Or for the sisters Because you have come To celebrate with Iremide Your own joy will come Amen I say your own joy will come Amen In the mighty name of Jesus Amen In this gathering today We have the great grandmother Seated In the name of Jesus That is how Every one of us Will be seated In these australis To do Our own Great grandchildren Also too Amen In the mighty name of Jesus Amen We will not see Our children's grave Amen We will not see Our children's grave Amen In the precious name of Jesus Amen Father we thank you Amen Jesus We appreciate you We give you honor We give you praise Blessed be your name Oh Lord God For in Jesus Preciously We are praying Amen 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 So let's go on our feet And begin to magnify The name of the Lord We have not paid for school The mother There you see Okay This person is stopping The name of God o Senhor, o Senhor, e 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 o Senhor, as I anoint you this day, I release the wisdom of God upon you to raise your children in God's ways, in the mighty name of Jesus, any sickness that is known with mothers that have just given to birth, none shall be known with you, none shall be known with you, in the mighty name of Jesus, the hand that you are using to carry your children, you are carrying Iremide now, in the name of Jesus, it is that same hand you will use to carry rest of your children, you will not bury any of your children, in the name of Jesus, I decree and I declare that those hands right now, they are converted to miracle hands, as you lay their hands upon your children, they will prosper, as you lay your hand upon your children, they will prosper, in the mighty name of Jesus, the favor of God will answer for you, for Omokbala won't say, God will bless your home, God will bless your home, God will bless your home, in the precious name of Jesus, and for anyone, your mom that is there, I cover that house too with the blood of Jesus, her hands and miracle hands, as she will prosper, in the mighty name of Jesus, you are blessed, you are blessed, you are blessed, in the mighty name of Jesus. In the name of God the Father, I anoint you this day, by this anointing you will be father indeed Amém A dia ele vai fazer uma boa coisa no planeta, você e sua esposa serão se celebrar. Em nome do nome do Jesus, você é baleu. Bem-gá adjaguná, eu vou dizer, você é baleu. Em nome do nome do Jesus. Obrigado, Senhor, Senhor. A Deus do nome do Senhor, que Deus do nome do Senhor. Eu sou o pastor. Jesus Precio. Aba, aba, aba. Aba, 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 aba. Aba, 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 aba. Eu vou te dar a todos. Eu vou te dar a minha segunda filha. Eu vou te dar a... Covenant, eu vou te dar a minha vida. Covenant, eu vou te dar a minha vida. Eu vou te dar a minha vida. Dado. Você é o meu pai? Eu vou te dar a minha vida. Ele vai te dar a minha vida. Ele vai te dar a minha vida. Ele vai te dar a minha vida. Eu vou te dar a sua filha. Você está sempre aqui, com o teu filho. Você vai fazer isso. Você vai her fazer isso, para celebrar o dia de Jesus. In Jesus Jesus, ele vai te dar a minha vida. Deus me dá sua filha. Por isso, a vida por a sua filha. Ele vai te dar a minha vida. Você vai ser um filho de Deus. In the mighty name of Jesus. You have trained your children. I say from this moment forward, begin to enjoy the fruits of your labor. Begin to enjoy the fruits of your labor. In the name of Jesus. They say this is your friend, you are five and six. You shall be friends indeed. In the name of Jesus. Nothing will separate the two of you. Nothing will separate the two of you. In the mighty name of Jesus. You have come to celebrate with your friend. All you from my book, you have come to celebrate with your friend. In the name of Jesus, only the things of joy you will be celebrating together. You will be doing together. In the mighty name of Jesus. You are blessed. And grandma also too, as our Lord to this day, in the name of God the Father, the Son, and the Holy Ghost, you are going to be grandma. This joy will not turn to sorrow. This joy that we are all celebrating today will not turn to sorrow. In the mighty name of Jesus. You will see yet more grandchildren. In the precious name of Jesus. You will be seated also too, the way your mom is seated, to see to see Omidamola, Iremide, Omobola, celebrating you on this planet. Amen. Don't be naming us and two for his own. In the mighty name of Jesus. You are blessed. Amen. In the name of Jesus. Amen. Mommy, you are strong. In the name of Jesus. Amen. As you are anointed this day, you shall be strong. In the name of Jesus, you shall be strong. Amen. You have seen this good thing. In Jesus' marriage, you will see more of your great, great grandchildren. In the mighty name of Jesus. You are blessed. You are blessed. The glory of Jesus. Thank you, Lord. Fast, fast. You have come to celebrate. I decree and I declare the next nine months. Amen. The next nine months. Amen. Amen. In Jesus' time, we are coming to your house. Amen. To celebrate the faithfulness of God. Amen. If it is one you desire, God will grant it to you. Amen. If it is two, twins, a boy and a girl, whatever your heart desire for twins, God will give it to you. Amen. If it is triplets, God will give it to you. In the mighty name of Jesus. Amen. For the fact that you have left all to come and celebrate with this family in the name of Jesus. And you desire the same kind of this fruit of the womb. You are here by the fruit of the womb. Amen. Seed your own children. Amen. In the name of Jesus. Amen. I say once again, as I anoint you in the name of God, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. The next nine months to Jesus Harris, for me, to name your own children. Amen. To name your own children. Amen. You will go to the hospital and bring forth with ease. Amen. In the mighty name of Jesus. You will carry your pregnancy to full time. Amen. In the mighty name of Jesus. Lord God Almighty, your word says, be ye fruitful and multiply. I say to your daughter, my sister, this day, according to your word, watch over it and confirming. I am deplet that the next nine months, let it be so. Thank you, mighty name. You are blessed. In the mighty name. Congratulations. 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 Aplausos Aplausos Ring Ultra Aplausos Ô, o bobino vanavoir Jenny V aby że adam vind llevar Aplauslaim Oke Ok, mano. Eu vou te fazer. Eu vou te fazer. Ok. Eu vou te fazer. Você vai estar em pedo. Você vai buscar um tipo mais... Eu vou te fazer. Você vai estar em pedo, mas ficar você vai. Eu adoro. Eu vou te pedir. Eu vou me pedir. Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que éымa é do que é. Se lhe diz o que Jesus sucuma, ele diz que Jesus entrou aqui no para e não faze, ele diz que Jesus jogou ali e não diz que Jesus acesse no entanto em nós. Esse é o que Jesus diz que Jesus é realizado. E o que Jesus diz que Jesus diz que Jesus diz que Jesus brilheu eleвер, O que é que é que é isso? Ama quem é morar de quando eles nascem Dondo de agora dizendo Eu b았어 Assim você está voltando E aí E agora,emy ele Que quando você bagulho E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Deus te disse, Amém. eu perdi eu não te pexi em mas e new e e e e e eu te ouro domani ori e aí óbato você para O que você quer dizer, o que você quer dizer? Titi Lope, e a gente vai ver como se está encerrado. Quando você está trabalhando com o Ounal. O Ounal do vintá, torna o al mercado. Ola, tem muito mal. Onde está ele, não é uma ideia que eles têm dinheiro em Sayem. Onde está Alcântico? Nós estamos trabalhando com a 했a? Nós somos todos os Al-Amandos. Nós estamos trabalhando com o al-Amandão. Nós estamos trabalhando com o al-Amandão. Não, 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 não. A gente não sabe o que é isso, mas não sabe o que é isso, mas não sabe o que é isso. Eu te faço tomando uma coisa e eu te vou te fazer, eu te vejo, eu te dei, eu te vou te ver, eu te dei te vi e somei, eu te disse, você vai te pedir. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo também. Ah, eu te amo, eu te amo e me a te amo. Eu te amo estranho. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. O que você conhece? Aláunce thou Steuer maèn de tu filó con la louvara récord. Aláunce thou hugo maèn de tu filó con la louvara récord. Aláunce thou hugo maèn de tu filó con la louvara récord. Aláunce thou dunce nada me pergunto na louvara récord. Kola hunko wala tajulimu mene, kola luka rika. Kola papamila gajio, kola luka rika. Kola hunko wala papamila laro, kola luka rika. Kola hunko wala akwade salami, 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 kola hunko wala akwade salami. Não, 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 não. They say, querendo ser os homens, não é tão barato na hora. Só que vocês devem dizer sim. Mas não é bom. Nós vamos lá para você. Nós vamos ver, vamos para as coisas. Vamos ver a gente. Nós vamos ver vocês. Vê vocês. Nós vamos para as homens. Nós vamos para as homens. Nós vamos para as homens. Eu não vou para as homens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Amém. 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 Apaw, Shaldisha. Amém. 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 Oh, dada più,. Amém. C'estさん Ilsio, O que é o que é o que é o que é? Ah, Iyala Jays no de house. Iyala Jays, aleluuuuuh. Ah, Iyala Jays. Alright, big shout out to all the Iyala Jays in the house. Mami, God bless all of Una Grace Go 4. Anybody who is here Una Grace Go 4, Una Grace Go 6 tomorrow. God bless all the Iyala Jays. Ladies and gentlemen, we got one of the Honorable in the house. By the name, by the name Mrs. Alamo. Mrs. Alamo, picture that you have. Mami, ah, where's Mami? Ah, Mami, me? Ah, oh, Mami, you know, we met last year. Mrs. Alamo won. Ladies and gentlemen, from Alimoshon local conference, only one Mamawai, Sabi. Mamawai, the Everly talk, say yes. I am there for my children. That's why she's there for local conference. To the nation, say, we are always okay. Mami, God bless you, ma. Mami, God bless you, ma. God bless you, Mrs. Alamo. God bless you, ma. God bless you. Ross, hear God. What are you doing? Look me where now, sir? If I be car, which car will be? Sir? Come on, where? Come on, where? God bless you. I am sorry, my God bless you. I say I am wicked. Very wicked. Mother house, mother house. If your alarm was, mother. Ah, Ego. Ego, look at me very well. I know fine. Mother house, hello. I was like, stop work. Now, okay. You say, mother, Sabi. Now, if I be food, which food I gonna be? God bless you. You say that? God bless you. o meu pai não me ok, senhoras e senhores Vamos! Everybody, say! Yes, sir! Vamos! Anyone, anyone, anyone! Vamos! Let's go! Let's go! One time! Let me know, sir! Oh, yeah, give me your own, give me your own, no! All right, bro! All right, two they go, one they go! All right, let's go, let's go, let's go, let's go! Oh, yeah, say! Jumbo, my son! When I'm not saving that song! Oh, yeah, let's go! Tell me, say! Oh, yeah, Jumbo, my son! All right, let's go! Oh, yeah, choppy, 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 hurraisi! There, 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 there. This are, this are! Hey! Hey! Oh, 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 oh! A CIDADE NO BRASIL 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 Watch out. Oh, 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 oh. Amém. 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 Bem, a melhor palavra é Akekule Ajaguno. Aha sonha é Ajaguno. Hey! Mami, o que é isso? Mami, não é? Mami, é que você me atrapa? Mami, você atrapa? Mami, você atrapa? Mami, você atrapa? Ah! Speak, Mami! 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 Mami, você vai continuar a crescer e anos mais velho. Then Lord will give you the strength to continue Mami, your legs will not be tired For this earth You will tremble on this earth And you will continue to stand Longer and longer with us God bless you, Mami Alright, ladies and gentlemen Let's go straight to the dancing floor With our grandmom and great-grandmom Alright, ladies and gentlemen We're coming on the way From U.S. And to tell you, sir, yes The family will be here Big shout-out to all the wonderful And beautiful people in the house And also, yes Today is made already Here we go Everybody in the house Everybody in the house Where I talk to me All the way from U.S. All the way from U.S. All the way from U.S. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?